Olá, é com imenso entusiasmo que estou aqui para vos apresentar uma novidade. É cada vez mais comum ouvirmos falar sobre a necessidade de desenvolvermos a literacia emocional das nossas crianças. As emoções são como uma linguagem, e tal como uma linguagem, devem ser apresentadas e desenvolvidas com as crianças desde tenra idade. E para ajudar nessa tarefa, eu tenho o gosto de vos apresentar o novelo de emoções adaptado aos mais pequeninos. A mesma história, mas mais curta e cativante, para poder chamar a atenção e manter o foco dos nossos pequenos. As mesmas emoções, porque é através delas que nós podemos desenvolver o conhecimento de todos os outros sentimentos. E este formato, mais pequeno, mais adaptável, mais ajustado às suas mãos pequeninas, e mais ajustado à velocidade e ao entusiasmo com que eles manuseiam os livros. Porque nunca é cedo para falarmos de emoções. E a verdade é que o momento é agora. E eu espero que esta possa ser uma ferramenta para vos ajudar neste processo. Até breve. Legenda Adriana Zanotto